Olá meus queridos internautas do canal A Voz do Bem Itapiúna e do site avozdobem.com Nós estamos marcando presença aqui na escola vereadora Edmar Martins da Cunha em Caio Prado, distrito de Itapiúna, na segunda amostra cultural dos países hispanohablantes Vamos explicar aqui, falar qual é o seu nome Sou professora Simone Lessa e essa é a nossa segunda amostra cultural dos países hispanohablantes É um projeto da disciplina de espanhol que eu já venho desenvolvendo desde o ano passado com os alunos de primeiro ano E esse ano nós estamos com os alunos de primeiro e segundo ano apresentando culturalmente cada país Nós temos a cultura de Venezuela, Colômbia, Argentina, México e Espanha Hoje aqui mostrando para vocês Quando eu vi o tema eu fiquei assim, nossa que interessante Porque a primeira sala que a gente está visitando é essa Que a gente vai mostrar para vocês as fotos, os vídeos das outras salas Porque você me falou que é professora de espanhol E todas as salas é falando esse tema, né? Sim, todas as salas é falando culturalmente do seu respectivo país Aqui nós estamos literalmente no país de Venezuela A próxima sala nós vamos entrar no país da Colômbia A sala seguinte a gente vai fazer um tour pela Espanha Na sala seguinte do segundo ano B nós temos uma visitação no México E a última sala a gente vai para a Argentina Então cada sala tem uma temática de um país Lembrando que cada sala está falando culturalmente do seu respectivo país Aqui nessa sala eu estou vendo que tem religião, tem esporte Tem os lugares ali, as atrações turísticas Muita culinária Nossa, gente E também vamos levar todas as informações para você Simone, minha querida, muito obrigada pela entrevista E a gente vai continuar por aqui com você, viu? Eu que agradeço a presença de vocês Da Voz do Bem E agora a gente vai mostrar para vocês, como eu tinha prometido Um pouco, né? Da cultura, dos esportes Hoje a gente vai falar sobre as atrações turísticas Qual é o país aqui que vocês estão mostrando aqui para os convidados que estão chegando? Venezuela A gente está mostrando as atrações turísticas da Venezuela E aqui tem Ilha de Margarita O que é que tem aqui? Aqui nós temos a Ilha de Margarita A Ilha de Margarita é um destino turístico popular Conhecida por suas belas praias e clima tropical e rica cultura A ilha possui diversas atrações Como o Parque Nacional de Laguna La Restinga Onde é possível explorar manguezais e fazer passeio de bar A Ilha de Margarita é conhecida também pelas suas histórias Com influências indígenas e coloniais Que podem ser vistas em suas arquiteturas e tradições locais Deixa eu falar aqui, eu nem perguntei teu nome, como é teu nome? Meu nome é Chayane É daqui mesmo, do Calprax? Não, sou de Itapiúna É de Itapiúna, então vamos, vou virar aqui um pouquinho Falar aqui com ela, seu nome? Heloísa Heloísa, você ficou com que parte aqui da parte turística? Eu fiquei para falar da Catedral de Caracas Fala aí um pouquinho para a gente e para os nossos internautas que estão acompanhando A Catedral de Caracas é oficialmente conhecida como a Catedral Metropolitana de Caracas É um dos principais marcos históricos e religiosos da capital venezuelana Sua construção começou no século XVI E ao longo dos anos passou por várias reformas e ampliações Resultando em misturas de estilos arquitetônicos predominantemente neoclássicos e barrocos Ela é localizada na Plaza Bolivar A Catedral é famosa por sua imponente fachada e belos interiores Incluindo os altares ornamentados e vitrais coloridos São luxo, viu? Catedral de Caracas Acho que vale a pena ir lá conhecer, né? Vale, viu? Vamos continuar por aqui, gente Estou amando, acabei de chegar Eu já quero que você faça seus comentários E siga as nossas páginas A Voz do Bem de Tapiúna E o nosso site, avozdobem.com Obrigada, viu, meninas? De nada